Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série de Rune Factory 5 para o episódio número 41 e bem Vamos vir aqui antes de mais nada e vamos dar uma olhada nas staffs que eu liberei Mage Staff, eu precisaria de Platinum Lightning Wand, eu precisaria de Wind Crystal, eu só poderia fazer Earth Staff Aumentaria em... nem 10 meu Magic Attack Yay Ah, tá, nesse caso Não Ah, sim, sim, sim Uma coisa que... Uh, pera, na verdade Isso aqui Não, não deve dar pra fazer aqui Mas aqui dá Vamos pegar aqui e vamos cozinhar alguns Pickle Turnips só pra gente ter uma região de RP, tá ligado? Então, yay Vamos fazer... Vamos fazer uns par deles Fazer 25 Ok, 25 é pra dar 2 e 500 de RP, né? Aqui não é pra ser pouca coisa, então Yay Nesse caso, então, vamos voltar para... Calva Caves Continua a nossa... Pocahinha exploração, né, mano? Que é o que eu... Que é o que estamos aqui, né? Queremos... Queremos explorar no momento Queremos avançar Então, ok Ok, as pedras não Uh... Tinha isso aqui, né, mano? Gosta Se eu soubesse, eu tinha voltado pra entrada pra pegar... Orange Grass Eu já vim de um desse? Não Então, beleza Ah, eu vou ignorar os que eu já derrotei Só pra gente... Chegar mais rápido Uh, foca É, não, pera Não vai dar certo isso aqui Ahn... Rapaz... E brocou Lotus Leaf É, isso aqui que tava comendo uma RP Bem Ok Aqui eu não acho que seja obrigado Não, não é Uh, kit polvo que eu não tinha visto Ovo médio Uh, aqui também não Ah, eu apertei Ah, aqueles ali eu não tinha pego mesmo Ah, mesmo que eu estiver aqui, ó Então eu parei Uh, aqui Uh, deixa eu trocar minha arma pra gente poder derrotar o portal Uh, eles estão usando isso Vagabundo Au Au Mano Un Um Não Hum Uh Tomara que tem água aqui Que cure um pouco A resposta é não É um Redgrass Vamos começar então a Ingerir os nossos Pickle Turnips Nossa, não cura nada Caramba Tudo bem Vamos comer mais um E vamos ver o que temos no baú Paralel Lace Certo Vamos continuar então Não vamos preocupar com esses monstros já Já derrotei Socorro E aí E aí E aí E aí E aí A mulher tá batendo lá na casa do Cachaprego, tá ligado? Uma maçãzinha Muito obrigado Ok Nossa, aqui dá pra você ficar agrandando, né? Chega ali? Chega Ah, mas daí ele sai É, ok Ainda assim, eu acho que com magia deve dar pra você agrandar tranquilo ali Ok, o controle tá meio louco Caramba, Cube tá muito trotos Foda que ela tem muita vida, tá ligado? Holy Esse é um problema da Cube, ela tem muita vida Pra curar ela demora Tá, a gente pode descer ou a gente pode explorar aqui Vamos explorar pra esse lado aqui que a gente não veio ainda Ah, sério? Ah, sério Ok Ah, sério Ah, sério Ah, sério Ah, sério Trataca Olha zeio Ah Uh, droppou Bird feather Yay É, nem quisesse eu podia vir aqui, né? Não sei que... Não. É. Tem algumas coisinhas, mas... Make whatever. Então, vamos descer. Meio que ao... A gente tem um caminho meio pré-determinado, né? Então, whatever. Uh, aqui tem um... Uh, eu não tinha visto o que spawnou o baú. Paralysis ringing. Vamos. Vamos curar aqui o Mifu. Vamos pegar esse. A gente aproveita e pega esse aqui também. Não tem problema. Ah, a gente tá subindo? Eita, menina. Nadir. Nadir é boss room já? É, aparentemente. Ok, né? Vamos ver. Eu tô o que? 81? É. Vamos ver, então. Qual que é o boss da vez. Aqui está. O local de... A fonte da room. Spot. Aham. E com a fonte... Que teremos. E com a fonte... Na hora. O que é isso? O bicho é forte, por bosta. Ui, ficou puto. Ai, 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 ai. Que isso? Ele tá fazendo chover soco. Eu quero essa magia. Eu quero a magia do chover soco. Nossa, eu tô tomando um morro. Acaleceu. Pô, ele é fortinho, mano. Holy. Bicho é meio tenso, tá ligado? Monstros continuam aparecendo. Onde as runas são absorvidas. Isso não pode ser uma coincidência. Eu tô achando que eu tô tendo que melhorar meu equipamento. Isso sim. Agora isso toma conta. Isso toma conta disso. Tá, não droppou nada, aparentemente. Acho que foi por aqui que ele morreu, né? Tudo bem? Whatever. Vamos pro quarto. Principalmente vou ter que falar com a capital Lívia. Pra continuar. Plot. Então, yay. Bora lá. Bora já ver qual que é. Ok, cá estamos. É lá mesmo. Ah, interessante. Já, já progredi. O que ela vai falar agora da floresta? Ou será que a Scarlet foi lá? Capitão Lívia? Eu irei tomar o outro cristal. Hum, estou contando com você. Ah, tá. Eita. Ela parece que está com dor. Depois de todo o poder que ela gastou, eu acho que deveria ser esperado. Mas se ela já usou mais energia do que ela recuperou do chifre. Diga, você pode absorver as runas das outras pessoas como Radia? Eu estou. Se estiver com dor, você sempre pode tomar algumas minhas. Obrigado pelo pensamento, mas não é possível. Nosso poderes funcionam de maneira diferente. Eu posso somente refornecer minha energia única com o tempo e descanso. Recarregar. Eu vejo, é somente... Não se preocupe comigo. É somente se foque em sua tarefa. Sim, senhora. Ok. É a... Forest of No Return. Recarregar. Realmente? Forest of No Return. Interessante. Para dizer o mínimo. Mas é... Antes disso... Agora a gente tem ouro. Vamos dar uma olhada que melhoria a gente pode fazer com ouro. Porque... Né? Está difícil. Protector. Não. Windy Cloak. Também não. Sparkling Shirt. 78,52. Eu estou com essa, né? É, não aumenta... Ah, na verdade... É um buffzinho, viu? É um buffzinho, para falar a verdade. Se bem que essa aqui ia ser muito, muito da hora. Ah! Cara, Windy Crystal e Black Feather. Bem, vamos fazer essa aqui, por enquanto. Sparkling Shirt. Ah, Shield. Bone Shield é o que eu tenho. Então, não tem como fazer um escudo melhor. Power Gloves. Eu precisaria de uma Giant Gloves e Blue Giant Gloves. E é bem interessante, viu? Dá muito ataque e muita defesa. Se bem que talvez Magic Defense seja a mais interessante, né? Ah, tá. É, tá. Isso é. Orange Ribbon. É o que eu fiz agora, né? O que eu recebi agora. Seria o com maior defesa se meu Red Ribbon já não for melhor. Ah, bota. Strider Boots. Pretty String Platinum. Uh. Increase Invincibility. Ok. Bone Boots. É, essa aqui seria uma melhoria muito... Big. Ah, Sneaking Boots. É um pouco. Heavy Boots até me ajudaria, cara. Mas muito, muito pouco. Acho que é isso, então, de armadura. Literalmente, a gente só conseguiu fazer... Você. Se bem que... 18. 12. É melhor até. Quanto que tá minha defesa? 287. Minha defesa mágica tá muito baixa. Se bem que eu preciso de mais resistências pra falar true. Daí, talvez... Né? Realmente me ajude. Ah... Bem. Bem, 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 bem. Ah... Deixa eu vender um desse. Vender esse aqui também. Bem, esse aqui... Ah... Vamos lá. Lá eu vejo que eu tenho que vender. Ok, e aí? Eu precisaria melhorar meu cooking pra conseguir fazer mais coisas. O único problema é que eu não consigo comprar os outros utensílios, né? Não sei por quê. Mas eu não consigo. Vamos dar uma corrida no palmo, pra falar a verdade. Que coisa, eu acho que eu vou melhorar minha casa. Certo. Redscale... Ovo... Orange... Red... Você, você, você... Birdfeder eu já vendi, já. Raya de sardina. Raia de sardina. Tá isso aqui também. Beleza. Ah... No caso... É... Vamos... Vamos lá no palmo. Ah, tem a venta da Scarlet. Não tinha até agora, né? Não tava aparecendo. Ah, o da Beatriz também. Tá, vamos, vamos correr lá no palmo. Depois a gente faz, acho que o evento da Scarlet. No momento, eu tô mais interessada nela do que na Beatriz. Olha aí. Obrigado. Ah, obrigado. Vamos tentar mais uma vez comprar os utensílios, mas eu acho que isso só não vai rolar. Hoje é bom, né? Ok... Ah, eu gostaria de ver a sua furniture. Send it to the Farndragon. Earth Dragon. Come on! Não. Cara, como assim, mano? Hum... Como assim? Ah, não acho que vai ter muita coisa aqui de qualquer maneira. Ah, vamos ver. Então tá, eu posso renovar a minha casa. Pra falar a verdade. Ah... Posso melhorar até a floricultura. Hum... Bem, vamos melhorar a nossa casa. Ok. E vamos melhorar a floricultura. É, eu acho que pode ter coisa interessante ali também. Ok. Dá pra ver o que eu queria fazer. Então, dá-lhe. Vamos ver então o evento da Scarlet. Eu já checo a minha casa também. Quando na Scarlet, ela tá ali embaixo, né? Quase na área do evento dela. Na Scarlet, eu vou fazer a minha casa. Sim, senhora. Obrigado. E aí? O Missa. Ares, você viu Hina? Não recentemente, algo errado? Ela fugiu de casa. Sim. Eu dei a ela um sermão duro mais cedo e ela fugiu chorando. Ninguém viu ela desde então. Ela não parece retornar para a hora da guloseimas, correto? Correto. Ah, céus. Eu espero que ela não tenha andado para um lugar perigoso de novo. Eu irei procurar por ela e ajudarei. Excelente. Quanto mais pessoas procurando, mais chão podemos cobrir. Sim, detenha-nos. Ares, por favor, encontre minha preciosa Hina. Não se preocupe. Eu terei ela sã e salva em casa antes que você saiba. Ah, ok. Onde que é agora? Hum, acho que é só no próximo dia, ou... Ah, não. Não rir nada. Ah. Tá merda, criança. O que você veio fazer aqui, porra? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. O que você veio aprontar aqui, criança? Hina? Ares. Que bom que você está bem. Sua mãe está realmente preocupada com você. Ela está... É claro. Vamos rápido para casa e deixar ela saber que você está bem. Mas mamãe me odeia. O quê? Por que pensaria isso? Porque eu fui uma garota má e deixei ela brava. Ah, certo. Ela chamou sua atenção. Pode me dizer o que aconteceu? Ok. Ah... Eu vi minha mãe chorando em seu quarto. Eu não gosto de vê-la chorando. Me fez... Fez o meu coração doer. Então eu fui para a floresta e encontrei um Twinkle Nut. Eu pensei que se eu desse a ela algo bonito, ela sorriria de novo. Você ama muito a sua mãe, não é? É, mas eu não pude encontrar nenhuma Twinkle Nut. E quando minha mãe escutou que eu fui para a floresta sozinha, ela ficou brava. Isso deve significar que eu fiz algo realmente ruim. Eu quero dizer a minha mãe que eu amo ela, mas eu estou com medo que ela me odeie para sempre por causa de como mal eu fui. Não, sua mãe não te odeia. Eu sei, para o fato de que ela ama você muito. Sério? Sério? Eu irei te dizer o quê? Por que não voltamos para casa e falamos com sua mãe sobre isso mais uma vez, ok? Se você diz, eu acho que eu poderia... Ótimo. Obrigado. Anda, vamos. Bem, anda, vamos então, né? Rigbar, para a casa dela, mais rápido acho que vai ser o Gloob Moon, ainda assim. Eu acho. Isso é. Legal que, tipo, o que isso tem a ver com a Scarlet, né? Tipo, é um evento mais da Hina e da Misaseg até agora. Tipo, não tem nada da Scarlet. Teve só a aparição dela. Tipo, valeu pela ajuda, menina. Tipo, foda. Será que os eventos vão continuar fraquinhos? Eu espero que não, cara. Eu realmente espero que não. Ares. Obrigado. Nem uma vez, mas duas vezes, agora se salvou minha garotinha. Eu não sei como eu posso recompensá-la. Eu sei. Obrigado. Ares, você é o anjo da piedade dessa cidade. Eu não posso agradecê-la o suficiente. Não, eu não realmente fiz muito. Além disso, eu só estou feliz que Hina não está machucada. Hina, você teve uma chance de falar com sua mãe? Não, ainda não. Falar comigo sobre o quê? Sobre por que ela foi... Ela saiu em primeiro lugar. Hina? Hina, você tem uma razão especial para ir para a floresta sozinha? É, você vê, eu queria encontrar uma Twinkle Nut. Uma Twinkle Nut? Para o quê? Porque você estava chorando e eu queria te animar. Eu pensei que se eu te mostrasse algo realmente bonito, você sorriria de novo. Mas só te deixei brava ao invés disso. Ah, Hina, sério? Minha doce, doce Hina. Me desculpe, querida. Eu só estava irritada, incomodada, porque o Pedro estava pensando. Sobre seu pai. Eu não deveria deixar você ver eu assim. Eu só estava tentando me fazer me sentir melhor. Viu, Hina? Ela não chamou sua atenção porque você estava sendo mal. Sério, mamãe? Você não acha que eu sou uma garota? É claro que não, docinho. Tudo que eu queria era te manter segura, então eu estava com medo. Se você fosse se machucar fazendo algo perigoso, eu não saberia se eu iria me perdoar. Eu não gosto de chamar sua atenção nem um pouco, mas eu simplesmente não suporto o pensamento de você estar com dor. Então você não estava brava porque eu fui má? Você estava brava porque me ama? Você realmente me ama? Com todo o meu coração, você é o tesouro mais precioso de minha vida. Mamãe... Mamãe... Me desculpe, eu não quis te deixar assustada. Me desculpe também, querida. Deveria pensar sobre por que você fez o que fez antes de eu chamar sua atenção. Bom trabalho. Não somente você localizou e retornou a criança perdida, você também resolveu o mal entendido, o que causou um incidente em primeiro lugar. Resumindo, isso é exatamente o tipo de trabalho que eu esperaria de um ranger. Eu não sei, ser um ranger não tem nada a ver com isso, eu somente fiz o que qualquer um iria fazer. Antes de se tornar um ranger, primeiro se torne humano. Humano? Sim. Alguém que eu grandemente respeitava uma vez me disse isso. Suas ações exemplificam esse dizer em toda maneira. Mas ela é elfa, isso significa que ela está começando a me aceitar? Rina sumiu? Eu irei procurar por ela imediatamente. Ok, boa sorte me encontrando. Obrigado, se me deixe comigo, eu irei... Espera, Rina? Que caramba, você já voltou? Ah, não me preocupe sim. Você está brava agora? Eu estou. Isso significa que você me ama. O quê? Espera. Hoje eu aprendi que quando pessoas estão bravas com você é porque elas te amam. Não, eu não... Bem... Mas... Eu... De qualquer maneira, não é isso. Tem certeza? Julia não tem ideia do que ele acabou de se meter. Isso é verdade. E acabou, acabou o evento dela. Tipo... Mano... Qual foi? Tá ligado? Qual foi? A gente trocou o quê? Três frases com ela. E acabou o evento dela. Tá ligado? Ah, mas... Ah... Ok. Beleza, então. Beleza, então. Deixa eu dar uma olhada numa coisinha aqui. Tá ligado aqui. Ah... 12... 31... 13... 20... Ok. Growth speed. Altamente. Altamente crescível. Bem... Ah... Tá. E aqui a gente tem... Corner. Leak. Toyer. Pink turnip. E... Qual que era aqui? Carrot. Tá aqui. Carrot tá quase lá. Ah... Não. Era esse aqui que tava em 99. Não quero. Fuck. Ok. Ah... Qual que era esse? Pumpkin. Ah... Tá. 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 Já tava plantado. Eu falei... Quando que eu plantei isso aqui? É... Há muito tempo atrás, seu animal. Cara, vocês sabem que dia é amanhã. Ai, meu Deus. Deixa... Cadê? Cadê o meu calendário? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uh, caramba. Uh. Olá. Ok. Uh... Hahaha. Ok. Tá grande. Esse foi o upgrade. Não foi aqui. Ah, não. Aqui eu saí, seu animal. Sua mula. E... E essa parte aqui? Será que liberou? É... Não. Então o upgrade foi isso aqui. Ah, suave, cara. Da hora. Bem, cadê o meu calendário? É amanhã? É amanhã, mano. Ai, meu Deus. Bitch day. Ai, meu... Ai, meu Deus. Mano. Ai, meu Deus. 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 Amanhã, tua. Bem, eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixei aquele gostei, aquele favorito pra te dar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou pra poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal, pra estar dando aquela força pra mim e estar recebendo as atualizações da sua timeline no YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo, temos o Twitter e o Discord do canal. Então, dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu. Falou. Oi.